Você sabia que uma em cada cinco mulheres após os 35 anos possuem fibromiomas ou tumores benignos no útero? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e como a alimentação pode contribuir para a saúde do útero. Os fibromiomas são tumores benignos, ou seja, não cancerosos, que se formam na superfície ou então no interior do tecido muscular uterino. Muitas mulheres têm fibromiomas, mas nunca perceberam, ou porque são pequenos ou porque não causam nenhum desconforto. Mas outras mulheres têm fibromiomas de tamanho bem maior, o que afeta a qualidade de vida. O tamanho, então, de um fibromioma pode variar. Desde muito pequenininho, com uma sementinha de melão, mas já se encontraram nas mulheres fibromiomas gigantescos que tinham o tamanho de uma gravidez de seis ou sete meses. Existem três tipos de fibromiomas, que são classificados de acordo com a sua localização. Primeiro, temos os fibromiomas intramurais, que são os mais comuns, representando 70% do total de fibromiomas. Eles se formam na camada muscular da parede do útero e podem, por vezes, ser confundidos com aumento de peso ou com uma gravidez. Quais são os sintomas dos fibromiomas intramurais? Em geral, são fibromiomas menores e que só são identificados quando é feita uma ecografia. Outro tipo de fibromioma é o seroso, que se forma na parte externa do útero e continua a crescer para o exterior. Esse tipo de fibromioma dificilmente afeta o fluxo menstrual. Mas, pode provocar dores devido ao seu tamanho e também devido à pressão que vai exercer sobre outros órgãos. Principalmente sobre a bexiga, o que aumenta a vontade de urinar com frequência. Em alguns casos, esses fibromiomas também podem se desprender do músculo uterino. O terceiro tipo de fibromioma é o submucoso. É um tipo mais raro e que se forma na cavidade uterina. Esse tipo de fibromioma provoca hemorragia excessiva durante a menstruação e também um prolongamento do ciclo menstrual. Tal como os fibromiomas subserosos podem se desprender do músculo uterino. É comum que a mulher possua vários fibromiomas. E também mais de um tipo, intramurais, subserosos e ou submucosos. Os fibromiomas tendem a aumentar na fase da pré-menopausa, devido ao aumento na produção do hormônio estrogênio. Já quando a mulher passa da menopausa, as concentrações de estrogênio baixam e esse tipo de tumor também diminui. É por isso que a maioria das mulheres são diagnosticadas e tratadas entre os 35 anos e os 54 anos. Contudo, os fibromiomas podem aparecer por volta dos 20 anos. Em função dos resultados dos exames que são feitos, como a ecografia, a ressonância magnética e também os dados clínicos, o ginecologista vai propor o melhor tratamento. A existência do fibromioma por si só não justifica uma cirurgia. Esta só vai se justificar se houver hemorragias muito grandes ou sintomas de compressão abdominal. Nesse caso, pode ser feita a esterectomia, ou seja, a retirada do útero. Pode ser feita também a miomectomia, ou seja, a retirada apenas dos miomas, deixando o útero. A nutrição é muito importante, tanto para a prevenção quanto para o tratamento dos fibromiomas. Apesar de existirem fatores de risco hereditários, Sabemos que a obesidade, a deficiência de vitamina D, uma dieta muito rica em carne vermelha, baixa em vegetais, em frutas, que uma pessoa que consome mais álcool vai ter um risco aumentado de desenvolvimento de fibromiomas. Então, se você já viu que o seu útero possui fibromiomas, mas que a cirurgia não é indicada, consulte um nutricionista para a prevenção de novos fibromiomas e também para o controle desses já existentes. Em um próximo vídeo, eu vou falar da endometriose, que é um outro problema ginecológico bastante comum, e vamos ver então como que a nutrição pode contribuir para o tratamento. e vamos ver então como que a nutrição pode contribuir para o tratamento.